Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estar demonstrando a partir de agora o experimento pasta de dentes de elefantes. Aqui nós vamos utilizar uma proveta, ingredientes, água oxigenada volume 130, detergente, corante na cor verde e o catalisador iodeto de potássio. Nós vamos fazer aqui em grande proporção e vamos observar o lindo fenômeno que vai acontecer da decomposição do peróxido de hidrogênio. Vamos ao experimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Aí está, mais um experimento de química, hoje decomposição do peroxidrogênio, experimento muito conhecido como pasta de dentes de elefantes. Esse experimento é em grande proporção. Um abraço a todos, até o próximo encontro, tchau.